Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Giovanni. Eu já venho há um bom tempo aí atuando junto com a cooperativa no suporte ao crédito rural, junto aos colegas, a todos os colegas. Então a maioria já conhece aí de mais de três anos. E hoje a gente vem trazendo uma proposta diferente. Quero apresentar para vocês aí o que a gente tem de novidade. Então, mais uma vez, boa noite a todos. E hoje a gente vai falar sobre elaboração dos projetos técnicos através da ferramenta Protec Agro. Meu nome é Giovanni e, mais uma vez, agradecer a todos pela presença. E vamos lá. Então, pessoal, quais os objetivos desse treinamento hoje? Qual o objetivo da nossa conversa, do nosso encontro hoje? Eu vou tirar aqui a minha imagem para poder ficar melhor de vocês enxergarem. Então, os objetivos do nosso treinamento hoje é a gente apresentar um novo fluxo de elaboração dos projetos técnicos para a cooperativa. O Cicleta de Papagaúcho vai começar a trabalhar com um novo fluxo, um pouco diferente do que a gente vinha fazendo nos últimos anos, para envio e análise dos projetos técnicos, principalmente do custeio agrícola. Através dessa nossa apresentação hoje, nós vamos capacitar os técnicos, os parceiros, que são vocês, os parceiros da cooperativa, no uso da ferramenta de elaboração dos projetos técnicos Protec Agro. Também a gente, a partir de hoje, vai disponibilizar todo o apoio e suporte técnico no uso de todas as ferramentas, como a gente já fazia nos anos anteriores, no uso de todas as ferramentas que a gente utiliza no crédito rural, no custeio agrícola e no custeio pecuário. Então a gente vai disponibilizar esse suporte novamente, esse suporte técnico e esse apoio a vocês. E também permitir que vocês técnicos consigam iniciar esse ano safra aptos a usarem essa nova ferramenta. Que possam agilizar a confecção dos projetos técnicos para os associados da cooperativa, para os clientes de vocês. Então, quem que são esses parceiros, quem são vocês? Eu digo que nós técnicos somos pessoas fundamentais para o sucesso, tanto do produtor rural como do agente financeiro, nesse caso da cooperativa. Nós somos, eu diria que o elo mais importante de relacionamento entre a cooperativa e o associado é o técnico. Então é a gente que leva a informação, a gente que leva o conhecimento e a confiança para o produtor. Nós somos especialistas técnicos e essenciais aos sistemas de produção. Então o nosso papel é extremamente importante. Então por isso que a cooperativa foca em capacitar os técnicos parceiros. Isso todo mundo ganha, o produtor ganha, a cooperativa ganha, o sistema como um todo. Quem é a equipe responsável pelo treinamento e suporte? Como a maioria já sabe, desde 2017 a gente vinha atuando, principalmente na minha pessoa, nesse suporte. Inicialmente a gente fazia as análises do custeio agrícola até o ano passado. Até ontem, na verdade, que a gente teve algumas demandas. A gente fazia a análise e o suporte do custeio agrícola. A partir desse ano, a minha empresa, junto com os meus colegas, aqui os meus sócios, a gente resolveu criar um projeto que envolva toda a equipe. Nesse novo serviço que a gente está abrindo, nessa nova área da atuação, que é o suporte técnico ao crédito rural. Aí a gente resolveu denominar isso de o novo crédito rural. Esse é um projeto que a gente está desenvolvendo, começando agora com os técnicos da cooperativa, e vai ser mais uma área da atuação na nossa empresa. Então o objetivo nosso é continuar atuando nessa prestação de serviço, tanto para os agentes financeiros, quanto de forma independente, treinando e capacitando os nossos colegas, os profissionais que atuam no crédito rural. Então o nosso objetivo é continuar compartilhando conhecimento. Como vai funcionar o novo fluxo de envio de projetos técnicos a partir desse ano, sábado? Até hoje, como que funcionava? Quem vem atuando aí já nos últimos anos no Custei Agrícola, sabe que inicialmente o responsável técnico elabora o orçamento em uma planilha. Nós tínhamos aquelas planilhas que começaram a ser desenvolvidas em 2017, uma planilha simplificada, que já ajudava bastante, perto do que existia anteriormente. O técnico, então, elaborava esse orçamento na planilha, posteriormente ele enviava por e-mail para o analista. Esse analista, no caso, era eu, a partir de 2017, e então essa pessoa era externa na cooperativa. Era um fluxo por e-mail para um agente externo. O técnico, então, aguardava uma resposta dessa revisão e, estando o orçamento aprovado ou ele necessitando de correção, caso necessitasse de correção, o técnico deveria realizar essas alterações, receber essa resposta por e-mail, realizar as alterações e enviar novamente por e-mail para o analista. Após aprovado, esse orçamento é recebido pelo técnico por e-mail, em PDF, validado já e carimbado, autenticado para comprovar que ele realmente passou por uma análise. Feito isso, o técnico, então, imprima e coleta as assinaturas. Uma vez o orçamento estando impresso e assinado, ele poderia juntar o restante da documentação do dossiê da operação e levar até a agência. Era isso que vocês vinham fazendo até hoje. A partir desse novo ano safra, a partir de amanhã, a gente vai ter uma pequena alteração. Principalmente na questão das análises. No fluxo anterior, nós tínhamos uma análise descentralizada da cooperativa por um agente externo e um envio por e-mail. Agora a gente vai primeiro categorizar o nosso projeto, que antes a gente chamava de orçamento, agora a gente vai chamar de projeto. Não deixava de ser um projeto, mas antes a gente poderia tratar ele de forma mais simplificada. Agora a gente está chamando de projeto porque a ferramenta permite que a gente adicione mais informações. Então o responsável técnico, a partir de hoje, vai elaborar o projeto no ProTech, que é a nova ferramenta. ele valida os dados inseridos no próprio ProTech. Existe uma opção da gente validar as informações para evitar o erro, diminuir o erro e evitar o retrabalho. O técnico, então, emite pelo ProTech esse projeto técnico para a cooperativa. Então a cooperativa vai analisar. A partir de agora a gente não vai ter mais essa análise externa, terceirizada. A própria cooperativa vai fazer a análise dos projetos. Então o técnico emitindo esse projeto para a cooperativa analisar, a cooperativa vai entrar em contato com a resposta dizendo se o projeto está aprovado, que vai ser o status revisado, ou o projeto necessita de regularização, que seria o status pendente de regularização. Ele necessitando de regularização, o técnico deve refazer, alterar aquelas informações necessárias e reenviar ou emitir novamente para a cooperativa analisar. Se o projeto estiver revisado, quer dizer que está tudo certo, então, dentro da ferramenta mesmo, o técnico já imprime em PDF, pode coletar as assinaturas, anexa os demais documentos no dossiê e entrega na agência. Certo? Então a principal alteração aqui é que a gente vai centralizar toda a informação do projeto dentro de uma ferramenta e a análise vai ser através da ferramenta. Então o técnico não precisa enviar esse projeto. O projeto vai ser emitido somente disponibilizado para o agente financeiro fazer essa análise. O que é o PROTEC Água? O PROTEC, eles denominam a ferramenta de assistência técnica rural. Ele é um sistema web, é um site na internet, que a gente acessa pelo navegador e ele serve para fazer o cadastro dos produtores, sendo um banco de dados centralizado, e elaborar todos os projetos técnicos, tanto de custeio quanto de investimento agropecuário. Ele tem por objetivo principal substituir aquelas antigas planilhas que nós usávamos, antigamente, que a gente vinha usando até o ano passado. Ele substitui essas planilhas e automatiza o processo de elaboração do projeto, além de automatizar o envio desse projeto para análise. Então esse PROTEC Água vai se tornar o sistema padrão para a confecção dos projetos técnicos dentro da Cicred Pampa Gaúcho. Ele já vinha sendo usado por outras cooperativas, o PROTEC foi lançado em 2018, externamente, e a cooperativa Pampa Gaúcho estava em fase de adaptação para trazer isso para dentro das operações deles. Então a partir desse ano a gente resolveu implementar. Alguns colegas aí já estão utilizando, principalmente para projetos de investimento, ou aqueles colegas que trabalham com outras cooperativas. A partir do dia 1º de julho, então, amanhã, todas as operações de custeio agrícola deverão ser elaboradas pelo PROTEC. Então as agências não vão mais aceitar projetos técnicos de custeio agrícola elaborados em planilhas. Então todas as operações deverão ser elaboradas e também passar pela revisão da cooperativa através do PROTEC Água. Quais os benefícios da gente utilizar essa ferramenta? Ela permite que a gente centralize todo o banco de dados que nós temos dos nossos clientes e todos os projetos feitos para os nossos clientes em um sistema com uma facilidade e confiabilidade do armazenamento em nuvem. Então a gente vai tirar da nossa máquina esses dados e colocar na nuvem que permite um acesso remoto, um acesso de qualquer lugar, além de ser fácil, rápido e confiável. Isso então vai facilitar e agilizar todo o nosso processo. E além disso, a ferramenta tem várias travas, vários pré-requisitos, pré-definições que diminuem a chance de a gente errar, de a gente inserir alguma informação errada e então isso acaba consequentemente agilizando todo o processo. Uma vez que a gente não erra ou erra menos no nosso projeto, nós necessitamos de menor ou menos tempo de análise e retrabalho, o que acaba agilizando e garantindo com maior segurança a entrega do recurso financeiro ao nosso associado, ao nosso associado, ao nosso cliente. Tá? Deixa eu ver se o pessoal tem alguma dúvida aí. Pessoal, vocês podem ir mandando perguntas? O pessoal tá falando aí que tá muito travado, tudo paralisado. Eu acredito que a internet do pessoal tá muito ruim. Teve gente que não teve outra forma de acessar senão pelo celular, né? Mas tranquilo, pessoal. Vamos continuar. Tá, então vamos lá, pessoal. Vou falar agora rapidamente sobre o acesso, como é que a gente acessa essa ferramenta, como vocês vão acessar, a visão geral e as configurações iniciais dela. Certo? Então, todo o técnico cadastrado na cooperativa, ele vai receber por e-mail um link com acesso ao sistema. Esse link, esse primeiro e-mail vai mostrar que ele tá cadastrado e vai ter um link ali pra ele clicar, entrar e criar sua nova senha. Tá? O usuário é identificado pelo CPF e deve ter um e-mail vinculado. Então, todos os colegas devem ter um e-mail que acessem regularmente pra vincular a ferramenta e receber informações, além de poder recuperar os dados de acesso e a senha caso perca. Após efetivado o cadastro, basta o técnico acessar a página do portal agro do Cicred, tá? Que é o www.cicred.com.br e inserir as suas credenciais. As credenciais são o CPF e a senha. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é a página de acesso. ao digitar este endereço na internet, vocês vão cair nessa página aqui. Nesse bloco verde é onde a gente insere as nossas credenciais, tá? O CPF e a senha. Caso o colega não consiga acessar o sistema, ele ou por senha errada ou por não lembrar a senha, existe a opção de recuperar essa senha. Isso não está muito claro, aqui não é muito intuitivo, mas é através dessa pergunta que diz aqui, não consegue acessar? Então, a gente clica ali e ele vai nos direcionar num passo a passo pra recuperar a senha. Caso o colega esteja colocando a senha errada, o sistema não tem acusado uma mensagem de erro. Então, ele simplesmente some com a senha, ela não aparece mais aqui e não entra. Então, sempre que alguém estiver acessando e colocar a senha e ela sumir e o sistema não entrar, quer dizer que a senha pode estar errada. Então, clique e não consigo acessar pra recuperar essa senha. Certo? Acessando a página inicial, a tela de login, a gente vai ter uma página onde o sistema nos mostra aquelas ferramentas que nós temos cadastradas conforme o nosso contrato com a cooperativa. Então, os técnicos que somente elaboram orçamento, somente prestam assistência técnica, eles vão ter o ProTech Agro. Aqueles que estiverem cadastrados e tiverem contrato de peritos do Proagro terão essa outra opção aqui do Proagro Fácil. Então, para a gente entrar no ProTech, clicamos sobre o botão ProTech Agro. A primeira mensagem que aparece para quem o técnico que tiver empresa vinculada no cadastro, aqueles que preencheram o CNPJ e o nome da empresa lá no formulário, eles terão essa página aqui, essa janela aparecendo inicialmente. A gente pode escolher entre o perfil autônomo, que é somente a pessoa física, ou o perfil empresarial, que é vinculado à empresa do técnico, onde ele pode acessar os produtores e os projetos que ele tem em comum com seus colegas, com seus colegas técnicos de todo o corpo técnico da empresa. Então, a gente ao entrar escolhe qual perfil quer acessar. escolhido o perfil, a página inicial do ferramenta é essa daqui. Então, aqui em cima a gente tem os menus, o menu superior, aqui na direita nós temos atualizações, é um mural aqui de informações conforme a ferramenta vai sendo atualizada, aí eles publicam ali, então é bom a gente sempre olhar. agora dia 22 teve uma atualização, então eles estão sempre atualizando a ferramenta e publicando aqui. Aqui embaixo esses botões nada mais são do que atalhos para o menu superior, então a gente pode começar acessando por aqui ou lá por cima. E a primeira configuração, o primeiro local onde o técnico deve ir ao entrar no sistema pela primeira vez é em meus dados, aqui a gente vai fazer uma configuração que é apenas uma vez. Ao entrar em meus dados, o colega vai poder preencher uma informação que não está no seu cadastro ainda, que é o número do conselho e a formação acadêmica, que é necessária para a gente imprimir os projetos com a responsabilidade técnica. Então, aqui o colega vai inserir o número do conselho e informar qual é a formação acadêmica. Certo? Sempre clicando em salvar após fazer alguma alteração. Depois disso, o acesso e o primeiro acesso, depois de configurar a ferramenta, o primeiro acesso vai ser sempre cadastrar novos produtores. Para quem ainda não tem produtor cadastrado, basta clicar aqui em cadastrar, basta clicar em meus produtores para cadastrar seus clientes. Então, essa aqui vai ser a nossa primeira etapa após feita a configuração inicial. Então, esse documento aqui que eu estou apresentando para vocês, ele tem um passo a passo prático, tem esse passo a passo inicial de acesso, que é importante para quando alguém não conseguir entrar, ele tenha informação de como resolver algum problema de acesso, inclusive o link de acesso, e esse documento, essa apresentação que a gente está fazendo, nós vamos disponibilizar para todos, para que possam revisitar esse passo a passo. A seguir, a gente vai fazer uma elaboração, um passo a passo de elaboração de um projeto pelo ProTech em tempo real, uma forma bem prática, para que todos acompanhem e entendam como é que funciona a ferramenta, e eu peço que quem tiver dúvida pode ir perguntando pelo chat mesmo que nós vamos responder. deixa eu ver se o pessoal está não fizeram nenhuma pergunta Alguém está com dificuldade de enxergar as letras? Enxergar o texto da apresentação? se tiverem com dificuldade vocês podem alterar no YouTube a resolução do vídeo para ficar um pouco melhor. Então vamos lá para fazer uma breve fala sobre os passos que a gente vai fazer durante uma elaboração de um projeto tá então o primeiro passo é a gente ir no campo meus produtores cadastrar um novo produtor depois nós vamos inserir os bens desse produtor que inicialmente o que é obrigatório para a gente fazer um projeto é ou são os imóveis rurais e os removentes no caso de um custeio agríaco pecuário cadastrar as estimativas de produção do produtor isso não é obrigatório também para algumas operações depois nós vamos acessar os projetos em meus projetos nós vamos ter um campo de busca vamos falar como selecionar entre custeio e investimento como criar um novo projeto selecionando os dados e preenchendo aqueles dados iniciais do projeto que são importantes como fazer isso os dados do financiamento aqui é a área beneficiada os dados da cultura o tipo de seguro assistência técnica o enquadramento do produtor as recomendações de insumos é nesse bloco nessa parte do orçamento que a gente vai selecionar o tipo de solo da área beneficiada e preencher a recomendação do uso de insumos o orçamento após a recomendação a gente entra no orçamento em si onde nós vamos inserir os insumos tanto simplificado quanto detalhado depende do projeto inserir os serviços as datas de plantio e as datas de colheita o próximo passo é a viabilidade da cultura que ele faz uma análise do resultado entre as receitas e as despesas do produtor para ver se realmente esse projeto é viável o sétimo passo o sistema de produção nós vamos selecionar o sistema de produção conforme o tipo de agricultura o tipo de integração o tipo de produto tipo de irrigação o tipo de cultivo e o tipo de ciclo então como a gente já vem fazendo nos outros pelas planilhas nós vamos poder fazer isso pelo sistema pelo projeto pelo PROTEC o próximo passo é a regularidade ambiental como que eu informo se a atividade é ou não licenciada e descrever uma justificativa para essa atividade se ela não for licenciada nós devemos justificar o porquê o nono passo é o parecer técnico que é o último passo do preenchimento do projeto em si é aqui que nós vamos escrever alguns pontos importantes que o técnico achar necessário constar no projeto e por último nós vamos ter o andamento do projeto isso tudo na elaboração do projeto no andamento a gente vai acompanhar em qual fase está a confecção do nosso projeto vamos validar as informações inseridas no projeto isso é muito importante nós vamos poder gerar um PDF para analisar internamente no nosso escritório antes de enviar isso para a cooperativa então a gente faz uma análise prévia para garantir que não demore essa análise então a gente já evita o erro ao máximo envia o projeto técnico para revisão na cooperativa então como que a gente faz isso e como que nós conferimos depois o status do nosso projeto se ele está emitido revisado pendente de regularização e depois ainda a gente vai poder conforme a necessidade inserir novos insumos e serviços também existe uma aba dentro da ferramenta para acessar treinamentos tem treinamentos lá treinamentos básicos da ferramenta e como que a gente altera o perfil de acesso entre autônomo e empresarial então pessoal eu vou fazer uma eu vou elaborar um projeto aqui com vocês desde o cadastro do cliente do cadastro do produtor desde o zero mesmo em tempo real a gente vai fazer e explicando todo o passo a passo para que vocês entendam então eu estou com a página de acesso ao protec aqui aberta então essa é a página que eu falei para vocês que é a página inicial o ideal é que quando a gente fique com essa página muito tempo aberta nós atualizemos ela para não ocorrer nenhum erro porque o sistema costuma dar alguns erros quando a gente fica muito tempo conectado ou desconectado dele então aqui a gente insere as credenciais o CPF e a senha essa senha para quem está recebendo o cadastro agora quem está sendo cadastrado na ferramenta agora ela deve ser criada e para quem já tem a senha basta inserir a senha que está cadastrada aqui é o botão que a gente deve clicar caso não consiga acessar se tiver um problema com a senha certo clicamos em entrar ó aqui ele já deu um erro esse erro costuma acontecer como eu falei quando a gente fica muito tempo sem logar na página o que a gente faz nós digitamos novamente a url de acesso aqui o endereço de acessar o protec é comum acontecer esse tipo de erro assim principalmente com sistemas que exigem autenticação então para garantir a gente fecha fecha as abas e abre novamente então isso aqui esses erros vocês não se assustem vai acontecer é bem comum então fiquem tranquilos fechem o que vocês tem abertos abram novamente abram em outro navegador abram uma nova guia que ele vai funcionar aqui já entrou então ele autenticou eu clico em protec agro escolho a minha ferramenta agora ele vai me mostrar qual perfil eu quero acessar se é o empresarial ou o autônomo aqui ele já entrou direto no autônomo mas eu posso trocar se eu quiser aqui em cima no alterar eu posso trocar para perfil empresarial tá bom então a primeira etapa primeira coisa que nós vamos fazer é quando recebermos o acesso ao protec é ir em meus dados aqui que vocês vão preencher a informação do conselho e a formação acadêmica do responsável técnico clicar em salvar após isso nós já podemos cadastrar os nossos produtores tá o cadastro a página de cadastro dos produtores nós temos em cima aqui um campo para pesquisa certo aqui onde nós podemos pesquisar os produtores que nós temos cadastrados nós temos a lista de produtores aqui embaixo nós podemos já selecionar e editar algum produtor e nós temos o botão de cadastrar o novo produtor clicando no botão amarelo a gente já pode inserir a informação do nosso produtor tá então eu coloco aqui um nome vou colocar um nome fictício vou pegar um CPF aqui só para a gente conseguir cadastrar e vocês acompanharem o passo a passo de cadastro tá então eu digito o CPF do meu cliente o endereço aqui é bem tranquilo posso colocar alguma observação como o número da conta por exemplo e-mail do produtor e salvo as informações tá uma vez salvo aquelas informações iniciais a gente vai entrar na página de cadastro dos bens do produtor e das estimativas de produção aqui na direita a gente tem um um botão uma barra desculpa uma barra lateral que a gente pode expandir aqui para enxergar melhor ela diz do que se trata em bens do produtor então o que a gente pode cadastrar os imóveis rurais do produtor que são necessários para a gente fazer um projeto na hora que nós estamos fazendo um projeto nós precisamos vincular a operação a uma área beneficiada então é aqui que a gente insere e os semoventes no caso de um custeio pecuário também é obrigatório máquinas e benfeitorias e imóvel urbano não é obrigatório inicialmente então não é necessário a gente cadastrar vou cadastrar então um bem aqui um imóvel rural de exemplo tá a gente precisa entrar quais as informações que nós precisamos para cadastrar um imóvel rural número da matrícula tamanho da área total certo o nome da área que pode ser fazenda nome da fazenda nome da propriedade a gente identifica da melhor forma quanto mais informações melhor a localização qual município está essa área beneficiada a situação do imóvel se ele é arrendado se ele é de assentamento se é um contrato de comodato ou se é um imóvel próprio tá se for um imóvel próprio ele vai perguntar quantos por cento dessa área é do produtor o que eles recomendam que a gente informe aqui sempre 100% da área por mais que seja uma matrícula em condomínio uma matrícula de mil hectares por exemplo e o produtor tem 100 hectares nessa matrícula a gente informa que a área total é 100 hectares que seria a área total dele e que essa área total é 100% dele tá isso a própria cooperativa tem recomendado no caso de um imóvel arrendado a gente precisa de mais uma informação tá que é o percentual quantos por cento é arrendado e a data de vencimento do arrendamento então essa informação é importante a gente tem que ter no contrato ou na carta da anuência dessa área beneficiada tá então eu vou deixar aqui como imóvel próprio 100% da área do produtor posso dizer se ele tem laudo ou não se laudo de avaliação né se ele tem laudo de avaliação qual é a validade desse laudo e quanto que foi avaliado isso aqui é pra gente destinar essa área pra garantia né se a gente quiser colocar uma área em garantia dentro do projeto posso selecionar qual a destinação dessa área se ela é pra culturas anuais culturas permanentes pastagens ou outros vou colocar culturas anuais uma outra informação que é obrigatória é o número do NIRF então a gente tem que ter o número do NIRF da área do nosso cliente pra cadastrar então isso aqui tá naquele checklist que nós passamos pra todos essas informações básicas que a gente precisa pra criar um projeto número do CCIR e número do CAR é facultativo mas a gente sempre recomenda que centralize essas informações aqui no Protec pra ter fácil acesso depois então é bom que tenha já deixa cadastrado aqui certo e pode marcar se esse imóvel ou esse bem é passível de garantia pra utilizar ele como garantia futuramente depois de preenchido todas as informações a gente clica em salvar e o imóvel já vai aparecer aqui na lista dos imóveis rurais do cliente uma vez salvo a gente pode voltar aqui no canto que é o que eu vou deixa eu só tirar a tela aqui bem nesse canto direito eu posso excluir esse bem ou posso editar é aqui que eu posso alterar as informações tá outra informação importante estimativa de produção é aqui que eu vou inserir as informações do laudo de produtividade é essa informação aqui que vai me gerar o faturamento do ano passado que é a renda efetiva do produtor então são essas informações de estimativa de produção vigentes o que que seria é uma estimativa é aquilo que eu estou projetando para esse ano e produtividade realizada é a produtividade do laudo de produtividade do ano passado qual é a renda dele então aqui a gente pode em qualquer uma das duas é da mesma forma que a gente insere então a gente escolhe se quer colocar os dados do ano passado que é o laudo de produtividade ou estimativa tá então eu vou inserir uma estimativa de produtividade realizada que vai servir como receita do ano passado certo então isso aqui é o ideal que a gente coloque as mesmas informações que constam no laudo de produtividade desse produtor pode acontecer de as informações que nós temos lá no laudo de produtividade não fiquem exatamente iguais aqui no protec porque ele não ele arredonda os números e a gente não consegue chegar ao mesmo valor tá fica é uma arredondamento então a gente perde ali algumas casas após a vírgula mas não é tão significante o ideal é que a gente faça o lançamento da produtividade dele primeiramente no protec e depois preencha o laudo com essas informações tá então assim a gente vai ter uma convergência de informação e então a gente na estimativa primeira coisa a gente coloca o nome do que se trata tá eu vou colocar aqui produção de arroz eu vou colocar de manhã eu já falei arroz eu vou colocar soja agora o tipo de projeto agrícola nesse caso é agrícola qual é a cultura o que ele produziu ano passado que que deu a renda efetiva dele tá soja de qual ano se trata de qual ano se trata 2019 é o ano da renda dele então é a renda de 2019 eu posso lançar de 2018 se eu quiser a safra bom se ele faturou ano passado provavelmente ele plantou em 2019 2018 plantou em 2018 colheu em 2019 e faturou em 2019 o que ele faturou agora início 2020 nessa safra 19-20 vai ser renda efetiva dele no ano que vem então a gente lança aqui a safra como 18-19 né então o último número aqui da safra vai ser o ano da renda efetiva certo quantidade aqui eu vou colocar em hectares vou colocar 100 hectares quanto que foi a produção dele em quilos né unitários a gente trabalha aqui no Protex somente em quilos então eu vou colocar 3.600 quilos tá isso aqui é produção vou colocar um valor unitário aqui de 1,50 só representativo tá então a gente vai colocar a produção em quilos e o preço unitário em real por quilo poderia ser em sacas sim só que a gente depois lá no no projeto ele pede em quilos a gente não consegue colocar em sacas então o bom é que deixe tudo na mesma unidade o custo o que que vai ser o custo dessa nossa lavour vai ser justamente o nosso custeio né então o custeio do ano passado é o custo dessa lavour do ano passado então o que que daria pra nós colocarmos aqui 200 mil custeio de 200 mil pra essa lavour de 100 hectares de soja tá então ele já me dá uma receita líquida esperada certo eu posso inserir mais estimativas tranquilamente posso colocar mais de uma posso colocar estimativas vigentes que são agora pra esse ano as projetadas né eu posso colocar também lembrando essas informações ainda não são obrigatórias pra gente fazer um projeto então eu não preciso cadastrar isso aqui pra colocar um projeto no sistema tá então não é obrigatório bom inserindo os bens do produtor e as estimativas de produção eu já cadastrei meu produtor aqui em cima eu tenho um botão de editar se eu quiser editar esse produtor depois alguma outra informação inicial posso clicar aqui gerar um pdf o sistema vai me gerar um pdf com as informações desse produtor isso aqui seria como se fosse um cadastro tá pra gente levar na agência por exemplo então é bem interessante se eu quiser voltar na lista dos produtores lá eu venho aqui em meus produtores agora se eu quiser se eu quiser alterar esse produtor que eu já cadastrei ele vai aparecer aqui na lista ele vai aparecer aqui na lista e eu vou clicar na canetinha aqui ó pra editar então eu venho na lista e clico na canetinha aqui e eu volto lá pra aquela parte de editar os bens do produtor bom tem o produtor cadastrado agora eu posso criar um novo projeto certo então eu venho lá na aba meus projetos ó aqui ó clicando naquele pdf do produtor ele me dá um relatório do produtor rural onde ele me traz todas as informações os bens do produtor se moventes todos os os bens que ele tem cadastrado além das produtividades isso aqui é bem interessante serve poderia servir como um laudo de produtividade né bom cadastrei meu produtor agora eu vou cadastrar um projeto de custeio agrícola aqui em cima em meus projetos primeira coisa que aparece são esses campos pra busca onde eu posso buscar os projetos que eu já tenho cadastrado posso buscar por código por produtor cpf status todos esses campos aqui são para busca então a gente não preenche se eu quero preencher um projeto de custeio é aqui nesse primeiro projeto de investimento eu troco lá em cima de aba pra criar um novo projeto eu venho aqui em cima no botão amarelo criar projeto ele vai me solicitar algumas informações iniciais pra abrir o projeto e o orçamento pra gente preencher então eu vou selecionar se é custeio ou investimento a cooperativa aqui nesse botão cooperativa os colegas que tiverem mais de uma cooperativa cadastrados ou fizerem projetos pra mais de uma cooperativa é aqui que vai aparecer o nome das outras cooperativas então quem já está cadastrado em uma outra cooperativa e está sendo cadastrado agora na Cicred Pampa Gaúcho vai aparecer aqui então o acesso é o mesmo o sistema é o mesmo é tudo o mesmo tá a única coisa que vai mudar é que vai aparecer outras cooperativas aqui no campo cooperativa então seleciono a cooperativa o produtor eu posso puxar aqui meu produtor que eu já tenho cadastrado tá digitando o nome dele ou eu posso inserir o nome o CPF e clicar em cadastrar mas o ideal é que a gente já tenha o produtor cadastrado pra poder previamente colocar todas as informações necessárias pra fazer um projeto então eu começo a digitar que ele já me puxa o nome do produtor eu seleciono o enquadramento dele tá se eu esses dados iniciais aqui a maioria deles são definitivos pra essa operação então se eu se eu determinar agora que ele é Pronamp ou D+. e quiser alterar depois futuramente durante a edição do projeto eu não consigo voltar pra Pronaf tá porque alguns pré-requisitos do Pronaf não bate com os pré-requisitos do Pronamp ou D+. então de Pronaf pra Pronamp eu posso ao contrário não aí nesse caso eu vou ter que refazer o projeto fazer um projeto do zero excluir esse daqui e fazer um novo então é bom a gente atentar nessas informações aqui tá vou selecionar Pronamp o tipo de projeto também é uma coisa que a gente não consegue alterar se eu escolher agrícola ou pecuária eu não consigo alterar mais depois cultura ou atividade também então uma vez selecionada a cultura eu não vou alterar mais nesse projeto a não ser que eu faça um novo projeto o tipo de seguro pro agro outra modalidade de seguro ou sem seguro tá fica a critério do produtor e do técnico essa informação eu posso alterar depois tá então aqui eu posso alterar e a safra qual é o ano safra quando que eu vou produzir essa minha lavor nesse nosso caso vai ser 2021 tá clico no botão criar projeto agora ele abre os campos de edição do projeto tá então a primeira coisa que eu vou fazer é puxar minha área beneficiada então eu já cadastrei minhas áreas beneficiadas do produtor eu vou clicar aqui em inserir área pra vincular essa operação esse projeto a uma área beneficiada então aqui ele vai me mostrar a lista das áreas que eu tenho cadastradas basta selecionar aquela matrícula que a gente vai beneficiar e clicar em inserir áreas selecionadas no momento que ele puxar a área a área selecionada a gente deve informar qual é o tamanho dessa área beneficiada bom eu posso ter uma matrícula de 100 hectares e beneficiar apenas 50 ou 10 isso aqui é conforme a operação eu vou cadastrar o bem dele total mas na hora de beneficiar eu vou selecionar a área do projeto posso se colocar toda a área como área beneficiada também tranquilamente então eu tenho que digitar aqui o tamanho dessa área beneficiada clico em salvar o próximo passo aqui dentro de dados do financiamento é na cultura aqui já está selecionada soja não posso alterar mais quantidade quanto que eu vou produzir por hectare aqui que eu vou lançar a minha produtividade então eu vou colocar 3.600 quilos eu não tenho muita opção aqui eu tenho tonelada quilo metros cúbicos litros não tenho sacas então por isso que eu digo que a gente deve trabalhar com quilo o preço de venda esperado isso aqui é uma média que a gente espera vender a nossa unidade de quilo de soja clico em salvar ele já me dá aqui calculada a receita bruta esperada aqui é a produtividade vezes o preço de venda vezes a área beneficiada que é 100 hectares é bom a gente ir colocando o mouse em cima dessas interrogações verdes aqui que ele já me mostra alguma informação nesse caso a fórmula utilizada para calcular a receita bruta esperada depois em seguro que é o próximo passo eu vou selecionar qual é o tipo de seguro da minha operação ou alterar se eu já selecionei então eu já havia selecionado pro agro eu posso selecionar alterar se eu quiser não é necessário só que é importante para quando ocorrer uma alteração de seguro muitas vezes acontece o produtor ele vai fazer com pro agro chega na hora não tem mais recurso subsidiado desculpa ele vai fazer com outra modalidade não tem mais recurso subsidiado então ele resolve ir pro pro agro ou ele vai fazer pro pro agro e não tem mais não consegue mais fazer pro agro então sempre ocorre de a gente alterar o tipo de seguro ao longo da negociação então isso aqui é importante que a gente não perde as informações do projeto somente altera o outro tipo de seguro diferente do que acontecia com as planilhas que a gente tinha que preencher tudo novamente então se eu alterar aqui eu clico em salvar aqui em assistência técnica essa informação a gente não tinha preenchido então se o responsável técnico ele presta assistência ele pode cobrar até 2% ele já me dá uma mensagem aqui avisando sobre isso então se eu colocar 2% eu sou obrigado a prestar assistência técnica agora se eu não presto assistência técnica eu posso cobrar até 0,5% certo então isso é MCR é regra e o sistema já trava eu vou colocar aqui que a gente presta assistência as TEC financiada eu posso escolher se as TEC vai ser financiada mas a cooperativa ela optou por não financiar as TEC então em nenhuma operação ela vai permitir financiar as TEC é uma regra interna então não adianta nós colocarmos aqui que sim a cooperativa não vai financiar então eu preencho essas informações aqui e clico em salvar eu havia colocado não vou prestar assistência técnica e coloquei 2% então ele deu erro porque eu devo prestar assistência técnica para cobrar 10% por isso que ele já me mandou uma mensagem de erro vou colocar sim ele já me dá uma mensagem aqui de sucesso tá o enquadramento do produtor eu posso alterar se eu quiser ó nesse caso eu posso ir para demais para Pronaf eu não posso voltar uma vez iniciado o projeto ó aqui ele já dá essa mensagem o próximo passo aqui na na aba lateral eu posso expandir também para a gente enxergar melhor recomendação de insumos é aqui que a gente que o técnico vai informar o tipo de solo tá quando são operações com seguro a gente é obrigado a informar o tipo de solo da área beneficiada isso aqui tem que bater com o que com a análise né não é porque não é mais obrigatório a gente ter análise na hora da contratação que não deve ser informação correta informação da análise então a gente tem que ter análise para conhecer nossas áreas então a gente vai colocar o tipo de solo conforme a análise de solo sempre ter o cuidado de de ter essa análise guardada né pedir para o produtor guardar essa análise porque no caso de seguro eles vão solicitar a recomendação de insumos é aqui que a gente deve descrever o máximo a recomendação daqueles insumos que nós vamos prever no orçamento então quanto daquele insumo eu vou utilizar em quantos hectares eu vou utilizar aquele insumo para que serve aquele insumo então aqui quanto mais informação a gente colocar melhor para auxiliar o entendimento do analista que vai fazer essa análise depois do projeto de vocês dentro da cooperativa então aqui eu posso colocar por exemplo a semente eu coloco a cultivar da semente coloco a cultivar para identificar e quantos hectares eu vou colocar isso eu vou é quantos sacos eu vou colocar por hectare essa informação tem que bater com o orçamento então eu vou colocar aqui 50 kg de garra por hectare por exemplo adubo e descrevo todos os nossos todos os insumos que serão utilizados tá clico sempre em salvar agora agora o próximo passo aqui na nossa coluna é o orçamento aqui no orçamento ele nos dá um resumo do orçamento que já foi preenchido valor total do orçamento total de insumos total de serviços o valor da assistência técnica e o valor financiado do orçamento aqui ele já tem um campo que mostra a área beneficiada que já foi determinada lá inicialmente 100 hectares tá então pra gente alterar isso aqui devemos voltar lá no bloco dados do financiamento a área financiada o valor financiado por hectare é aqui que ele vai fazer a conta do VBC lá que é o valor básico de custeio conforme a área e a cultura aí ele valida essas informações então no orçamento o que eu devo fazer eu devo inserir os meus insumos na primeira aba e depois inserir os serviços tá então aqui no insumo eu vou inserir um um insumo aqui de exemplo sempre que eu clicar em inserir insumo ou inserir algum algum bem ou alguma informação ele vai abrir essa aba lateral aqui aqui em insumo eu posso selecionar o grupo dos insumos tá quando for Pronaf quando for Pronaf eu consigo selecionar um grupo simplificado então não é obrigatório eu fazer um orçamento analítico como esse daqui pode ser simplificado nesse caso aqui como é Pronamp com seguro eu tenho que fazer um orçamento analítico bem detalhado então a gente já tem aqui um grupo de insumos eu seleciono o grupo quando eu selecionar sementes ou mudas é obrigatório eu selecionar sementes se eu for aqui embaixo ele já vai me dar uma mensagem de data de zoneamento então ele já me mostra aqui qual é o zoneamento macro da cultura da cultura não da cultivar então da cultura de soja o zoneamento macro para a minha região da área beneficiada que eu coloquei alegrete lá é 11 do 10 a 31 do 12 então ele já trava no zoneamento macro o insumo aqui eu posso selecionar a semente de soja eu já tenho várias sementes previamente cadastradas aqui isso aqui eu posso cadastrar eu posso cadastrar lá em cima tá então eu seleciono aqui qual é a minha a minha semente se não constar a semente que eu quero utilizar aqui eu posso ir lá e cadastrar ela certo eu posso pesquisar pelo nome posso pesquisar pelo pelo código certo então eu vou selecionar uma semente de soja aqui não sei se ele tem H vou colocar delta mesmo tá posso marcar essa semente de produção própria nesse caso não qual é a área utilizada então em quantos hectares eu vou plantar essa semente de soja delta aqui que eu entro a área beneficiada eu posso plantar em toda ela ou eu posso utilizar duas, três cultivares e plantar em um terço da área cada uma posso escolher a critério quantos quilos por hectare então conforme a recomendação eu vou colocar 50 quilos por hectare qual o valor unitário dessa minha semente vou colocar aqui três reais ele já vai me calculando recursos próprios eu posso escolher quanto desse valor vai ser recurso próprio a data prevista para aquisição vai ser imediato ou vai ser mês que vem vai ser quando que vai ser então aqui eu seleciono aqui início da utilização e fim da utilização são as datas de plantio então é aqui indiretamente que eu seleciono as datas de plantio então é nos insumos sementes que eu vou indicar a data de plantio que vai aparecer aqui em cima aqui no orçamento e também vai ser impresso no orçamento depois para o analista verificar se essa minha se essas minhas datas estão dentro do zoneamento da cultivar tá então a gente sempre vai olhar lá no zoneamento nas portarias qual é a data de plantio para essa minha cultivar no meu município para o tipo de solo que eu estou utilizando então isso é muito importante principalmente para a questão desse seguro primeiro que a cooperativa nem vai aprovar projetos que estejam fora da data de plantio data de zoneamento com a data de plantio fora do zoneamento e então a gente seleciona a data aqui dentro do zoneamento certo conforme o grupo da minha cultivar isso aqui vocês vão ter certeza pela portaria do zoneamento clico em salvar certo então aqui eu já tenho aqui embaixo o insumo cadastrado BMX Delta 5 mil quilos 3 reais por hectare 15 mil reais início e fim da utilização a gente pode ver que a data de plantio aqui foi atualizada então ele puxou a data de plantio que eu coloquei nas minhas sementes bom eu posso inserir mais algum insumo ou posso inserir serviços existe um serviço que é obrigatório constar no projeto é o serviço de colheita por que? é o serviço de colheita que vai me dizer qual a data de início e final de colheita certo? então eu vou colocar aqui nos serviços seleciono colheita o serviço no caso vai ser colheita unidade de medida pode ser hectares pode ser dias pode ser hora se for hectares qual é a área utilizada? 100 hectares aplicações quantidade de aplicações nesse caso quantas vezes eu vou colher? colheita eu vou fazer só uma então é uma aplicação eu tenho que colocar uma aqui senão ele não calcula mas se for por exemplo aplicação de fungicida eu posso fazer três aplicações cinco aplicações qual é o valor unitário? quanto que eu vou pagar? normalmente é 10% do meu orçamento né? então eu vou colocar aqui 200 tá? pra dar 20 mil o nosso projeto é de 100 hectares mais ou menos 200 mil pra cultura da soja qual é a previsão de pagamento? é aqui que eu vou colocar a data aproximada que eu vou pagar esse meu serviço de colheita então eu vou colocar lá pro fim de abril aqui em cima recursos próprios se essa se eu quero que essa minha colheita essa minha colheita seja com recursos próprios é pra receber todo o recurso agora né? pra não deixar esse valor financiado e receber só em janeiro do ano que vem eu posso colocar esse valor como recurso próprio aqui em início e fim da utilização é onde eu vou dizer a data início de início e fim da colheita é aqui mesmo que eu indico a data de início e fim da colheita tá? então conforme a minha a minha cultura e a minha cultivar eu vou indicar a data de colheita dela certo? então eu vou colocar aqui uma data aproximada 15 de abril a 30 de abril lembrando que o ProTech ele já trava períodos macro tá? se alguém tentar colocar um período entre o início e o final da execução de um serviço maior do que 62 dias ele trava conforme a regra do MCR aqui ele já me dá o zoneamento macro da colheita então eu não posso passar do dia 24 de maio clico em salvar eu tenho aqui um valor de 35 mil financiado a assistência técnica para 2% vai ser 700 reais e o orçado também 35 mil porque eu não tenho recursos próprios eu não informei recursos próprios tá bom? então eu preenchi meu orçamento posso colocar mais itens à vontade adubo fungicida inseticida herbicida todos os insumos que eu vou utilizar na lavoura eu vou inserindo um por um aqui próximo passo depois de eu inserir todos os insumos em serviços eu venho aqui no meu menu lateral e vou em viabilidade da cultura aqui é um menu que é opcional que é onde ele vai calcular o resultado desse meu projeto será que esse meu projeto ele é viável? o que que esse campo vai fazer? ele vai calcular dentro da receita bruta esperada do meu custo de produção e dos outros custos do produtor ele vai me dizer se o resultado do projeto é viável ou não tá? eu não sou obrigado a utilizar então eu posso colocar não aqui que ele não vai travar ele vai me deixar salvar o projeto então não é obrigado a gente utilizar essa viabilidade da cultura o próximo passo então sistema de produção é aquilo que a gente já vinha utilizando anteriormente né aquele preenchimento normal do código do sistema de produção que vai registrado no SICOR então aqui eu seleciono conforme a minha cultura primeiro conforme a minha agricultura o tipo de agricultura né se é plantio direto no caso da soja se existe alguma integração no caso lavoura solteira se o meu produto ele é grãos ou sementes grãos para soja se eu tenho irrigação tá se é uma lavoura irrigada por pivô central se é uma lavoura de sequeiro então eu vou selecionar aqui se não for irrigado eu não seleciono nada certo não irrigado seleciono a primeira opção não irrigado tipo de cultivo aqui eu determino no caso se isso aqui é mais aplicado para o arroz não se aplica então para a soja e o ciclo de produção né é um ciclo anual uma cultura anual ciclo anual clico em salvar ele gera o sistema de produção aqui mas não mostra essa informação ela sai no projeto depois impressa tá então o sistema de produção é bem tranquilo o próximo passo regularidade ambiental é aqui que eu vou informar se a minha se a minha atividade é ou não licenciada lembrando que lavouras irrigadas devem ser licenciadas no nosso caso é uma soja de sequeiro vou colocar que não não é irrigada não é licenciada desculpa então coloco não aqui em justificativa eu posso colocar conforme CONSEMA ou FEPAM indico qual é a lei que diz que a atividade não é licenciada então é bom sempre colocar essa informação porque na hora da análise o analista vai questionar eu salvo tá o próximo passo depois da regularidade ambiental é o parecer técnico é aqui que eu vou lançar informações pertinentes ao projeto informações que o técnico julga necessário informações que são importantes de aparecerem no projeto tá informações que que são necessárias para ajudar a análise por exemplo ajudar o analista então aqui que a gente vai colocar eu sou obrigado a preencher esse parecer então isso aqui fica a critério de cada um de fazer um parecer técnico aí conforme achar melhor tá clico em salvar e o último passo no nosso preenchimento na verdade o preenchimento todo já foi feito que termina aqui no parecer técnico esse é o último passo do preenchimento o próximo passo é só o andamento do projeto tá aqui ele me mostra o status dele começou hoje às 19h56 ele está em emissão então o projeto foi criado após meu projeto está todo preenchido primeira coisa que a gente deve fazer é validar se as informações estão corretas então o que que eu vou fazer eu venho aqui em cima e tem validar dados dos blocos esse aqui é um campo muito importante pra gente ter certeza do que a gente lançou está correto então eu clico aqui em validar dados dos blocos o sistema vai me mostrar uma mensagem se tiver algum erro eu vou clicar no novo aqui ele vai me dar essa mensagem de erro aqui corrija os campos destacados nos blocos em atenção então eu tenho todos esses lugares aqui que tem uma mensagem de erro eu tenho alguma coisa errada que eu tenho que corrigir então isso aqui é bem interessante porque ele já me acusa onde é que está o problema eu vou lá no parecer ele não salvou então eu digitei mas ele não salvou eu acabei esquecendo de salvar então a gente vai lá preenche e salva certo depois eu vou em regularidade ambiental aqui ele também eu não salvei não é não é licenciado o sistema de produção também não ficou salvo não sei se ele deu algum erro alguma coisa que não salvou o que eu que eu havia preenchido mas aqui como são informações bem tranquilas da gente preencher não tem problema o bom é que aonde for alguma coisa descritiva por exemplo no parecer técnico na regularidade ambiental que a gente deixe essas informações salvas em algum algum local né pra sempre que precisar a gente só copia e cola não precisa estar digitando tudo de novo tá então aqui me restam informações no orçamento tem um problema no orçamento que é o que o valor financiado por hectare o valor financiado que eu determinei de 35 ele é muito baixo pra área de 100 hectares pro valor pra soja aqui ele já me dá o VBC a cultura da soja ela tem o valor mínimo de 1.800 reais por hectare a 2.300 reais por hectare então o meu orçamento tem que estar dentro disso daqui meu VBC deu 350 então deu 10% do que deveria ser então eu devo inserir mais itens ou diminuir a área nesse caso eu vou inserir mais itens aqui tá vou colocar adubação vou ver o que ele tem na adubação aqui ele tem a formulação dos adubos adubação de base então eu posso selecionar a formulação aqui a área utilizada quantidade por hectare aqui eu preciso chegar a uns 170 mil então eu vou colocar superestimar aqui nossa adubação tá só pra o sistema nos deixar prosseguir então ele não deixa a gente avançar sem colocar as informações necessárias isso é muito bom o sistema ele já se trava sozinho aqui já ficou dentro 2050 ele já ficou dentro ele vai ficar com essa mensagem de erro até eu voltar lá ou clicar aqui em cima em validar os dados dos blocos então eu clico aqui ele tem que sumir o erro então já sumiu apareceu aqui projeto técnico validado com sucesso então tá tudo certo não tem nada mais que eu preciso corrigir qual é o próximo passo eu vou lá em andamento analiso se tá tudo ok validei os dados dos blocos agora o que eu posso fazer enviar pra análise esse projeto mas antes a gente sempre recomenda que o técnico faça a impressão desse projeto em PDF aqui ó clicando em gerar PDF pra fazer uma análise mais próxima quem sabe passar pra algum colaborador pra analisar junto então ele vai me plotar em PDF aqui o projeto e eu posso analisar melhor aqui item por item isso aqui é o projeto do PROTEC tá então ele já me dá aqui em cima o enquadramento ele não é válido porque ele tá sem data de emissão e ele tá com status em emissão quer dizer que ele não foi emitido pra análise esse projeto ele não é aceito na agência certo então por mais que eu imprima e assine esse meu projeto aqui ele não vai ter validade serve só pra gente fazer uma conferência então eu vou conferir todos meus dados aqui vou ver se tá tudo de acordo tudo conferido agora eu posso enviar pra cooperativa não vamos deixar na mão do analista fazer essa essa conferência né às vezes a gente erra uma coisa coisa boba ali por desatenção é comum todo mundo erra então vamos evitar fazer essa análise interna no escritório e mandar o projeto redondinho pra cooperativa até porque o fluxo pode demorar um dia dois dias pra análise então a gente já adianta bastante tempo depois que eu conferir meu projeto eu venho aqui enviar projeto para cooperativa aqui ele vai me dar a opção de mandar uma mensagem para o colaborador que vai fazer essa análise então eu posso descrever aqui algum ponto importante que eu julgue necessário ele saber lá na hora de analisar ou se ele me mandou uma correção meu senhor se tomou uma correção e mandou e eu estou mandando de volta eu posso descrever também aqui o que aconteceu o que eu fiz tá eu não vou salvar aqui porque se eu salvar ele vai enviar tá vou evitar de enviar um projeto inválido para a cooperativa certo então pessoal esse é o passo a passo de cadastro de um projeto de criação de um projeto depois ainda aqui dentro do protec o que eu posso fazer de alteração nas abas que a gente não visitou aqui ainda meus insumos e serviços é onde eu vou inserir o insumo personalizado aquele que eu quero utilizar e não está na lista pré-definida do sistema tá posso inserir o nome o tipo o grupo a unidade bem tranquilo posso também inserir um serviço personalizado serviço que não conste no sistema tanto para agrícola quanto para pecuária e depois eu tenho ainda uma última aba lá que é o treinamentos aqui em treinamentos eu tenho vários vídeos passo a passo de todos os itens e todas as opções do sistema então eu tenho tudo aqui posso acessar esses vídeos rápidos aqui para tirar alguma dúvida do que que eu tenho que fazer no momento que eu travar e não saber para onde seguir ou algum problema que estiver acontecendo eu posso dar uma olhada aqui no treinamento tá depois o que eu tenho é a opção de trocar o meu perfil eu posso alterar entre autônomo e perfil empresarial tá é nesse botão aqui que eu altero isso aqui para quem informou CNPJ lá no cadastro tá então todo mundo que informou CNPJ e tiver mais de um técnico na empresa vai conseguir centralizar essas informações dentro do mesmo cadastro da empresa certo agora eu vou eu vou voltar aqui para a apresentação mas antes eu vou responder algumas perguntas de vocês aqui tá o Edson perguntou sobre safra frustrada como fica a receita nesse caso da safra frustrada se ele teve seguro o seguro vai entrar como uma receita né então ele pode colocar o seguro se ele não recebeu nada bom ele não tem receita então receita tem que acontecer dependente se foi venda de venda do insumo do produto no caso comercialização ou recebimento de algum seguro né a única diferença é que o seguro não tem não incide imposto o Maurício perguntou sobre a data da utilização dos insumos defensivos e adubação se necessita estar dentro do período de plantio e colheita sim a data de utilização deve ser dentro das datas que eu vou cultivar minha lavoura dentro das datas de cultivo o que eu posso alterar a data anteriormente por exemplo é a data de compra de aquisição no caso então eu posso adquirir antes mas as datas de utilização necessitam estar dentro eu não sei dizer pra vocês agora se o sistema trava ele provavelmente trava deve travar né porque não faz sentido eu adubar antes de plantar muito antes de plantar por exemplo claro que eu posso adubar antes de plantar ou dessecar mas não meses antes então isso aí a gente pode até até validar enquanto isso eu vou ver a pergunta aqui do Rodrigo o croqui da área segue no mesmo sistema de antes sim o Luciano fez a mesma pergunta é isso aí mesmo o croqui vai seguir lá no geocrédito agrícola tá então todas as operações elas tem que ter o croqui então segue o geocrédito agrícola os projetos somente os projetos a gente vai elaborar aqui pelo protec tá então segue a mesma ferramenta eu espero que futuramente eles centralizem tudo aqui pelo portal agro que a gente consiga acessar tudo por aqui fica mais fácil né mas tranquilo lá o sistema de croquis não vai ter alteração tá então vamos ver eu posso respondendo a pergunta do Maurício eu posso tranquilamente necessitar dessecar minha área um mês antes né então vamos experimentar colocar aqui outubro selecionei dois meses antes do plantio a utilização do adubo e ele aceitou não teve problema tá então alguma coisa a gente vai vai utilizar antes né pensando bem a gente vai utilizar alguma coisa antes sim alguma adubação até se for calagem por exemplo a gente vai utilizar antes mas tem que ser dentro do ano safra pelo menos dentro do ano safra tem que estar essa utilização tá se tiverem mais alguma pergunta podem ir perguntando aí fora custeios agrícolas que outras operações a gente pode montar pelo sistema a gente pode montar e a gente aqui na empresa pelo menos nós já estamos elaborando croquis croquis de desculpa projetos de custeia agrícola pecuária então custeia pecuária a gente já faz pelo Protec é bem melhor bem tranquilo é praticamente o mesmo passo a passo do agrícola só que tem menos coisas então é mais fácil o projetos de investimento a cooperativa já estava liberando o acesso para quem estava fazendo projetos de investimento ABC todos os projetos de investimento via BNDES e outros investimentos o sistema ele é bem completo e permite a gente selecionar esses projetos então é basicamente isso custeio agrícola e pecuário e projetos de investimento agropecuário tanto agrícola quanto pecuário mas é isso aí a desiclação faz parte do plantio exatamente e a calagem pode ser utilizada antes tá certo tá então pessoal vou mudar aqui para a nossa apresentação para a gente continuar concluir tá tá então pessoal voltando para a nossa apresentação para a gente nós terminamos então de fazer o nosso passo a passo tá passo a passo de toda a utilização da ferramenta para recapitular então o que a gente falou até agora a partir de amanhã que é o nosso novo ano safra a cooperativa terá um novo fluxo de envio dos projetos tá para análise e dos projetos principalmente do custeio agrícola né que a gente está é o nosso foco agora e todos eles serão centralizados através do protec agro então a elaboração e eu envio para análise deve ser pelo protec agro tá então a partir de amanhã do dia primeiro todas as operações de custeio agrícola deverão ser elaboradas por lá elaboradas por lá então não serão mais aceitos operações ou projetos feitos em planilhas certo e todos os técnicos que são parceiros da cooperativa e atuam como assistência técnica dos associados eles tem direito a acessar a ferramenta então todos vocês tem direito a acessar essa ferramenta e de receber o suporte técnico e o nosso treinamento então vocês tem direito de receber o suporte técnico e o treinamento da nossa equipe tá perguntas mais perguntas o pessoal já fez já fez bastante perguntas aí se quiserem fazer mais alguma pergunta podem podem fazer perguntas que eu não respondi a gente vai responder posteriormente se quiserem fazer perguntas depois outra hora por outros canais podem fazer a gente vai fazer vídeos respondendo perguntas em breve então quanto mais perguntas vocês fizerem mais a gente vai tirar dúvidas e resolver problemas e auxiliar os outros colegas que às vezes tem a mesma dúvida mas não consegue enxergar onde é que está a dúvida tá então podem perguntar certo a gente vai responder então o máximo de dúvidas ao vivo demais perguntas a gente vai então responder num próximo vídeo então não deixe de perguntar algumas considerações finais aí pra gente encerrar o Edson perguntou ali quando vão pôr uma aba para anexar a documentação muito importante isso 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 até uma demanda que a gente levantou num treinamento que fizemos da ferramenta e importante é a gente sempre anotar e solicitar essas melhorias eles são abertos a melhorias eles são eles estão sempre melhorando e atualizando o sistema então vocês podem nos mandar que a gente vai encaminhar lá pro pra central lá pro Cicred pra eles fazerem essa melhoria isso provavelmente já é uma melhoria que tá na fila de a gente anexar até porque é uma exigência a gente anexar documentação num sistema como o do Banco do Brasil que funciona hoje e assim então isso vai acontecer em breve eu acredito o Giovanni ele já falou que utiliza a ferramenta alguns dos colegas já utilizam principalmente quem teve que fazer algum projeto de investimento aí a cooperativa já liberou o acesso tá então pessoal algumas considerações finais essa nossa aula a gravação dela vai ficar disponível tá a partir de 48 horas até 48 horas a partir dessa do final da nossa aula que a gente vai disponibilizar pra todo mundo essa gravação tá e ela ficará numa plataforma de estudos uma plataforma de estudos EAD que a gente está desenvolvendo aí pra colocar todas essas aulas e toda a documentação todos os vídeos que a gente produzir dentro dessa plataforma tá pra que todos possam acessar estudar e fazer consultas sobre o acesso ao proprietário tá é nessa plataforma a gente vai disponibilizar materiais mais materiais ainda uma apresentação essa apresentação a gente vai disponibilizar por lá checklist guias operacionais guias de informações pro parceiro pro técnico tá e além disso a gente vai fazer mais vídeos vídeos recorrentes sobre perguntas e respostas por exemplo sobre o uso de outras ferramentas como o geocrédito agrícola a gente vai fazer alguns vídeos de utilização e demais conteúdos sobre crédito rural tudo isso vai ficar disponível dentro da plataforma tá o acesso primeiro o acesso a ferramenta ao protec vocês devem ter recebido um e-mail hoje com o link pra fazer o cadastro no protec então vocês devem ter deve ter recebido já quem não recebeu quem se inscreveu lá no no formulário até ontem às 17 horas vai ser já foi cadastrado pelo que a gente tem na informação tá então quem se inscreveu até às 17 horas de ontem não foi cadastrado ainda entre em contato com o nosso suporte pelo whatsapp pra gente providenciar certo e sobre o essa nossa plataforma de treinamento de curso que vocês vão ter acesso a todos vão receber um e-mail com os dados de acesso a essa plataforma então quando o primeiro vídeo estiver disponível pra vocês acessarem o replay vocês vão receber o link de acesso pra plataforma e poderem assistir esses vídeos novamente a gente vai fazer alguns cortes vai melhorar eles pra ficar mais assimilável então essa será uma a nossa plataforma de estudo do crédito rural e a gente quer que todo mundo aproveite o máximo da melhor forma informações de contato suporte a gente reforça aqui nossos meios de comunicação de suporte de contato preferencialmente pelo whatsapp da equipe o novo crédito rural tá que é mais centralizado a gente consegue atender melhor vocês muitas vezes o pessoal pode seguir entrando em contato comigo pelo meu whatsapp pessoal tranquilamente só que as vezes eu não consigo responder de imediato não consigo dar atenção ali pra agilizar alguma coisa então pelo whatsapp da equipe a gente vai ter sempre alguém disponível pra atender né então sendo ali horário comercial a gente vai estar disponível pra alguma ligação também tá então mensagem no whatsapp eu acho que é o mais prático o mais rápido e-mail de suporte caso alguém tem alguma dúvida precisa de um suporte mandem um e-mail pro suporte arroba o novo crédito rural ponto com ponto br assim como contato se for só alguma informação de contato pode entrar em contato pelo contato arroba o novo crédito rural ponto com ponto br em breve a gente vai disponibilizar uma página de contato e de suporte onde vocês vão poder encontrar esses dados de suporte aqui o link para o whatsapp um formulário para enviar um e-mail e também campos com perguntas e respostas daquelas perguntas mais frequentes que o pessoal nos faz então a gente vai fazer lá uma página que já está com esse endereço aqui previamente definido em breve a gente vai colocá-la no ar tá bem também tem as redes sociais pessoal hoje já quem entrou pelo youtube já pode se inscrever no canal para seguir recebendo notificação dos vídeos alguns vídeos a gente vai deixar exclusivo dentro da plataforma alguns vídeos vão ficar públicos lá no youtube então já pode ir se inscrevendo lá para a gente montar uma comunidade de todos os colegas que trabalham com crédito rural então pessoal finalizando aqui gostaria de agradecer a presença de todos nessa noite fria e chuvosa na nossa região e muito sem luz sem internet e eu gostaria de agradecer então a atenção de todos a presença de todo mundo aí que se esforçou eu sei que teve gente que não não conseguiu comparecer mas a gente vai deixar isso disponível vai ficar a gravação quem ficou até o final muito obrigado obrigado pelas perguntas obrigado por interagir conosco a gente vai estar sempre à disposição então qualquer dúvida podem entrar em contato a gente está aqui para isso então eu desejo que nós todos tenhamos um ótimo no Safra muito sucesso muito trabalho para nós e podem contar conosco para qualquer coisa que precisarem vou deixar aqui na tela já para vocês anotarem quem não tiveram nossos dados de contato então pessoal mais uma vez obrigado quem quiser mais uns minutos pode mandar pergunta também o pessoal está agradecendo nós que agradecemos é sempre um prazer conversar com o pessoal aí tem ano passado nós já não tivemos apresentações então tem gente aí que faz dois anos que eu não vejo pessoal lá da Uruguaiana um abraço a todos obrigado e até uma próxima aula e até uma próxima aula